Um diálogo próximo e intenso. Nessa interação pessoal, procuramos sempre aproximar os moçambicanos em defesa dos interesses comuns que nos fazem ser nação. Soubemos definir em cada passo que aquilo que nos podia unir era mais forte do que o que nos separava. Nesse processo de diálogo, houve momentos de discórdia, de tensão e de muita pressão. Aprendemos a respeitarmos-nos e a reconhecermos-nos como irmãos que partilhavam o mesmo destino. Esse destino chama-se Moçambique. Ambos sabíamos que não havia senão uma escolha enquanto compatriotas. E essa escolha chama-se paz. Quando a solução das nossas discussões tardava, quando essas demoras exigiam a minha serenidade e paciência, recordo-me do seu apurado sentido de humor, que nos ajudava a aliviar a tensão do momento e vislumbrar novos caminhos. E por fim, o Presidente da República apelou aos membros da RENAM no sentido de terem serenidade suficiente nas discussões sobre o processo da paz. O Presidente, em terreno da RENAM, Uçuf Momad, prometeu dar seguimento à obra deixada por Afonso de Lekama. E falando no velório de Afonso de Lekama, no Largo dos CFM, na cidade da Beira, Uçuf Momad apelou ainda o povo moçambicano a imortalizar os feitos do líder desta formação política. De ti, pai, aprendemos o sentido do perdão. Muitas vezes não te compreendíamos. Dizíamos sempre que um dia entenderão a razão desta luta. O povo moçambicano e o mundo compreenderão por que luto. Sim, hoje compreendemos do perdão na hora e no momento em que mais podemos seguir. Foz para todo o povo moçambicano e o de além fronteiras como verdadeiro pai e um advogado para a democracia e Estado de direito. Infelizmente, ele parte para a eternidade sem viver a aprovação destes investimentos. Acreditamos que os moçambicanos continuarão com essa obra a de alcançarem a paz e reconciliação nacional efetiva. E a Presidente da Juventude de Arnamo, Ivone Soares, disse que Afonso de Acama partiu, mas ele era um homem que protegia o povo dos abusos do poder. Parte um homem que era o escudo intransponível contra todas as injustiças dos poderosos, aquele que nos protegia dos abusos dos que usam a governação para perpetuar tiranias e privilégios próprios. Inclinámonos. Não foi em vão a luta do nosso general pelo respeito dos direitos humanos, pelo bem-estar dos povos e pela defesa das nossas riquezas naturais. Não foi em vão que Afonso de Acama lutou. Parte Afonso de Acama, mas pica a herança dos seus ideais, que são mais um patrimônio que todos os moçambicanos devem preservar. O povo moçambicano esteve com Afonso de Acama e continuará a estar com a Renamo, dando continuidade à luta contra arbitrariedades e tiranias, celebrando a vida humilde, mas de bravura, dos campos, nas cidades, nas vilas, nas localidades e nas povoações. Crianças e jovens, idosos, homens e mulheres, todos sejam de Acama. A família de Acama promete dar seguimento à obra por si iniciada na busca da democracia e na defesa do povo moçambicano. Ainda na sua mensagem de adeus ao Afonso de Acama, esta afirma que o líder da oposição morreu como um herói que jamais será esquecido. Não aceitamos a tua morte, porque a tua dimensão transcende, suplanta a morte. Era a mensagem de homenagem e de último adeus a Afonso de Acama, vinda da família. Emocionada, a representante da família de um líder político e militar que deixou uma marca indelével na história do país, lhe descreveu de Acama como um herói que dedicou a vida ao povo moçambicano. A forma e o lugar onde partiste engrandece mais ainda o teu estatuto e valoriza cada vez mais a tua humanidade, humildade, altruísmo em prol da causa da maioria. Acreditamos e aceitamos a forma heróica como fizeste a tua obra e nos orgulhamos de nunca teres abandonado os teus companheiros de longos anos de luta. Homem como tu, não morem, reinventam-se, se multiplicam para o bem da maioria. Teu povo chora, tua família chora, teus ensinamentos espalham-se pelas montanhas, savanas, planaltos, rios e mares. A tua obra tem dimensão mundial e jamais morerá. A família de Acama promete dar seguimento ao projeto por si iniciado. Temos a certeza que nos ouves e nos vê. Temos a certeza de que onde te encontras, intercederás junto do Senhor Todo-Poderoso para acreditarmos que podemos e devemos continuar com a luta que iniciaste. O teu projeto, o projeto de muitos moçambicanos sem voz. Refere-se que Acama perdeu a vida aos 65 anos de idade, a 3 de maio corrente, vítima de doença. O analista político moçambicano, Simão Nhampe, entende que a intervenção do chefe do Estado na cerimônia oficial de Afonso de Acama vem dissipar as incertezas que reinavam sobre o futuro do país devido à morte de Afonso de Acama e com quem vinha mantendo as conversações sobre o dossiê da paz no país. O curso histórico do líder da Renama, Afonso de Acama, foi desde sempre caracterizado por uma mistura de sentimentos por parte de vários tratos da sociedade civil e política moçambicana, assim como internacional. Com sua morte, várias correntes vêm revelando alguma incerteza sobre o dossiê da paz duradoura que o malogrado procurava estabelecer com o chefe do Estado, Felipe Nunes. Chamado a analisar as intervenções proferidas esta quarta-feira alusiva ao velório de Afonso de Acama, o analista político moçambicano, Simão Nhampe, considera que o discurso do presidente da República foi bem elaborado e acredita que dissipou dúvidas que eram colocadas sobre o futuro do país depois do desaparecimento físico do líder da maior oposição em Moçambique. Cada vez mais coesa. Mas mais coesa do que a família Renama, sai a família moçambicana pelo discurso muito bem elaborado do presidente da República, em que ele mostra os caminhos para frente em termos de busca da paz. As incertezas que estavam instaladas em relação às conversações, ao diálogo que estabelecia com o líder de Renama, não foram todas elas dissipadas hoje quando dizia que, apesar de ele ter deixado de existir fisicamente, tudo o quanto vinha sendo negociado, tudo o quanto vinha constituir alvo de negociações e conversações entre ele e a Renama, não se singia apenas aos dois líderes, neste caso o presidente Filipe Jacinto Nunes e o líder da Renama. Existem registros que são importantes para a continuidade. Já sobre a intervenção de Ivone Soares, o analista político julga que foi carregada de alguma emoção que visava revelar a continuidade dos feitos de Afonso de Acama. E, portanto, o tom mais alto disso tudo é a questão de que, em honra do nome do seu presidente Afonso de Acama, a juventude que o apoiava sempre, toda a comunidade, a sociedade moçambicana, deve continuar porque a Renama existe e isso seria mesmo honrar o Afonso de Acama. Então, esse tom foi realmente tudo o quanto a Renama poderia aplicar para garantir que, neste momento de aflição e de dor, a família Renama saia cada vez mais coesa. Questionado sobre como deverá ser o posicionamento da Renama depois da morte do seu líder Afonso de Acama e o alcance da sermão realizada, Nhambe faz a seguinte análise. Se a Renama quer sobreviver politicamente, deve continuar com o diálogo que o Afonso de Acama já vinha estabelecendo com o presidente da República para dizer que a forte liderança que o Acama tinha deve, de certa maneira, se refletir em cada membro da Renama e eles garantiram ao povo moçambicanos que, sim, estão convictos com os ideais do Afonso de Acama e irão continuar. Para tal, a questão militar fica irrelevante porque tudo o quanto o Acama queria é que essa ala militar deixasse de existir porque nós não podemos existir num país com duas forças militares, uma do Estado e a outra do partido político. Portanto, em honra do Afonso de Acama, os membros da Renama devem lutar a todo custo que se cumpra aquilo que era o sonho do Afonso de Acama de ver os homens militares que constituem parte da ala militar da Renama desmobilizados, integrados e aqueles outros que não podem mais fazerem parte do Exército sejam integrados dentro da sociedade. E será fácil identificar uma figura que possa reunir consensos do ponto de vista político e militar neste momento sensível que a própria Renama está a atravessar? Por enquanto é muito difícil porque nós fomos habituados a ver duas caras dentro da liderança da Renama. A única cara que tinha sido vista e era a única que nós conhecíamos era o Afonso de Acama. Agora a Renama tem o desafio de se refazer e ter um grande marketing político para a exposição de um novo líder e ser aceito não só dentro das alas da Renama mas sim também dentro dos seus próprios simpatizantes porque esse é o grande desafio político que eles têm. Enquanto nos outros partidos facilmente consegue se ver que na ausência daquele outro líder há previsibilidade. O que nós não tínhamos na Renama do Afonso de Acama era a previsibilidade na sucessão de poder. Então fica muito difícil agora mesmo como analista fazer uma análise de quem de facto poderá trazer consensos e ser o tal líder para o futuro da Renama. O que nós podemos dizer é que dentro desse contexto a Renama tem a oportunidade tranquila de poder eleger uma pessoa capaz de substituir o Afonso de Acama na liderança uma vez que até estão fora das especulações públicas. Essa cerimônia como é que olha? Foi merecida? Era necessário que fizesse um pouco mais? A multidão que se deslocou para aquele local? Que leitura pode-se fazer? Eu acho que a cerimônia esteve mesmo à altura do presidente Afonso de Acama o líder da Renama e que com honras do Estado e tudo acho que é tudo o quanto nós poderíamos esperar e como tributo na verdade aos feitos do Afonso de Acama. E não devemos esquecer que Afonso de Acama é uma pessoa que faz a transição de duas vidas uma um grande protagonista da luta da desestabilização em que dentro desse processo criou ódio em um seio de muitas famílias que o processo de reconciliação ainda não está completo é normal que alguns não gostem do Afonso de Acama e isso é bem normal mas entretanto olhando para o outro lado também podemos dizer que Afonso de Acama é aquele que quando tinha que abraçar uma causa abraçava de uma forma séria quando foi o momento de abraçar os princípios democráticos e o processo de centralização abraçou esse processo também com maior firmeza e até abdicou-se de luxo para poder defender os seus dias de democratização e descentralização do país e portanto aqui nós não vamos ficar chocados se virmos alguém que não concorda no tipo de funeral que foi concedido ao líder da Renal mas também não vamos nos admirar com aqueles que acharem que aquela referência de funeral não devia ter sido mais um pouco mais caprichado do que foi porque existem dois tipos de povos que têm dois tipos de sentimentos até a realização da reunião magna da Renamo o SUFUMMAD deverá orientar a formação política da Renamo no momento em que o dossiê da paz está em debate na Assembleia da Renamo era o Simão Nhamba na lista política a fazer aqui uma interpretação da vida e obra de Afonso de Gama e também de possíveis cenários e sobre o futuro da Renamo dentro da história da democracia do país recordar que os restos mortais de Afonso de Gama vão a enterrar amanhã no regulado de Mangum distrito de Xibabava sua terra natal numa cerimónia privada dois corpos de vida foram encontrados na manhã desta quarta-feira no bairro de Micajune a redor da cidade de Kilimane e capital provincial da Zambésia uma manhã em Alvoroço no bairro de Micajune na cidade de Kilimane na província da Zambésia o fato é que os munícipes acordaram e se escancararam com dois corpos sem vida logo nas primeiras horas do dia as causas das mortes são desconhecidas mas suspeita-se o assassinato e o consumo excessivo de álcool de nada eu percebi agora que alguém foi despancado aí no campo eu penso que saia a correr para vir ver o corpo não sei o que aconteceu aqui nós estamos acordamos essa manhã estamos a ver um corpo sem vida torturado não sei o que está a passar se ele é um gatuno sei lá ou foi espangado com um gatuno só estamos a ver esse corpo sem vida não estou a perceber bem e é de acordo com a informação como acabei percebendo ele ontem estava a beber então ele vinha grosso então quando ele veio grosso tentou pedir apoio mas não não foi possível ser dado esse apoio então ele veio se arrastou até mais ou menos nesta casa quando chegou lá ele acabou deitando-se ali pensando que ele depois havia de recuperar veio a panar-se veio e encostou nessa casa aqui quando encostou nessa casa parece que não tinha nenhuma segurança que gire numa sombra então chegou naquela sombra naquela casa encostou caiu ali mesmo foi quando apanharam o corpo quando eu larguei foi quando me ligaram a dizer que ele já tinha perdido Almeida Colasso chefe de quarteirão do bairro de Mincaduín e diz que um dos corpos apresenta sinais de agressão eu penso que como vê nós fomos surpreendidos logo na madrugada esta manhã às 5 horas com uma população acumulada aqui e por suposto que havia este corpo sem vida e tentamos fazer diligência junto à comunidade aos líderes comunitários secretários e outros daqui do bairro para ver se identificamos da responsabilidade de onde é que a pessoa saiu nesse momento nós não temos conhecimento de onde ele saiu mas já em conversa sim não um pouco clara dizem que ele é morador do 17 de setembro e nós como autoridade vamos fazer toda a diligência para localização da própria família que nós até hoje não sabemos quais são as causas porque só a pessoa apresenta golpes e nós não sabemos quais são os motivos relativamente ao segundo corpo que está junto a Moanj o segundo relato era um indivíduo que ontem passou todo o dia ali no mercado a consumir álcool e não se tendo alimentado esta manhã foi encontrado sem vida ali mesmo junto à sua residência estes casos acontecem dias depois de o comandante provincial da PRM na Zambésia ter lançado um vigoroso apelo à polícia no combate ao crime naquela parcela do país empresários da comunidade dos países da língua portuguesa exige a facilitação de concessão de vistos de entrada bem como a remoção da dupla tributação de produtos como forma de dinamizar as trocas comerciais ao nível do mercado desta organização a exigência foi feita hoje durante a primeira conferência econômica do mercado da Cplp que decorre em Maputo empresários de nove países da comunidade dos países da língua portuguesa encontra-se reunido desde esta quarta-feira em Maputo na sua primeira conferência econômica trata-se de uma conferência que tem como principal objetivo a identificação das barreiras que minam o ambiente de negócios a nível da comunidade que vão desde as dificuldades de livre circulação de pessoas e bens até a dupla tributação de mercadorias tal como afirma o presidente da confederação empresarial da Cplp Salim Abdullah A outra questão que pretendemos também discutir aqui tem a ver com algumas questões que possam facilitar esses negócios como a dupla tributação temos também portanto em agenda discutir um centro de arbitragem de conciliação e mediação de forma que possamos ter um instrumento que possa dar em mim potenciais conflitos comerciais entre as nossas empresas mas principalmente aquelas empresas de outros quadrantes fora do espaço da Cplp venham fazer um negócio dentro do espaço da Cplp e muitas vezes as nossas empresas fragilizadas somos obrigados a ser arbitrados e julgados fora do nosso território com outras línguas o que fica mais complexo mais honoroso para nós queremos criar condições para que quem venha investir dentro do espaço da Cplp siga as nossas regras este é um dos grandes objetivos dentre outras matérias que aqui vão ser obviamente apreciadas em painéis diferentes esperamos que esta conferência corra de forma participativa ativa estão aqui representados alguns representantes dos governos estão todos os países membros da Cplp a um nível mais alto da direção da confederação empresarial da Cplp com a inscrição do Timor Leste que por razões óbvias nos informaram que não podíamos estar porque estão em período direcções gerais em Timor Leste o outro objetivo da conferência é de fortalecer as trocas comerciais entre os países membros vai contribuir para ultrapassar alguns para não ser ultrapassados mas outros vai-se criar as condições um clima favorável para que isso aconteça isto porquê? porque a Cplp portanto que é o nosso futuro é uma tarefa todos nós e mas somente juntos iremos longe e fazemos o mundo avançar com o fortalecimento desta plataforma espera-se para além da melhoria do ambiente de negócios dinamizar o desenvolvimento econômico de cada país membro sem dúvida nós já somos um dos blocos econômicos mais fortes do mundo o Brasil sozinho já é a sexta economia do universo e temos grandes perspectivas de que este ajuntamento de países na Cplp possa fazer com que as nossas economias cresçam muito mais ainda com duração de dois dias o encontro vai produzir as recomendações que serão submetidos na reunião dos chefes do Estado do Governo a dialogar em junho próximo em Cabo Verde os países da Cplp representam 7% da superfície total do globo e as trocas comerciais entre os países membros estão neste momento na cifra de 3,5 milhões de euros e tem 250 milhões de consumidores países Enquanto isso o governo moçambicano promete remover as barreiras que minam a melhoria do ambiente de negócios tanto no país como no espaço da Cplp uma vez que segundo o ministro da indústria e comércio Regina de Souza o setor privado deve ser o grande aliado na dinamização da economia Em jeito de resposta das preocupações levantadas pelas empresas dos nove países da comunidade dos países de língua portuguesa que decorrem desta quarta-feira na cidade de Maputo o ministro da indústria e comércio Regina de Souza prometeu que o governo está a trabalhar no sentido de facilitar os investimentos privados dado o fato de este setor ser um grande aliado na dinamização da economia nacional e não só Moçambique considera o setor privado seu parceiro fundamental no exaltante desafio de desenvolver o país e temos a certeza que são privatizadores e controlados sendo esta a primeira conferência económica do mercado da Cplp onde serão debatidos temas de interesse comum e de profissional de competência para a organização queremos desejar a todos bom trabalho de baixo profundo e que as conclusões desta conferência se vão para elevar esta instituição para patamares mais elevados Este compromisso foi assumido também pela secretária executiva da Cplp Maria do Carmo Silveira Com a minha presença nesta conferência protege acima de tudo assinalar e testemunhar o reconhecimento da Cplp do planejamento do papel do secretário do secretário privado no desenvolvimento de nossos países o reconhecimento da importância de serem abordadas nos nossos países públicos direcionadas para o fortalecimento deste grupo privado privado é o aliado do governo e do sucesso de transformação dos nossos econômicos privados é o mundo desenvolvimento dos nossos países refira-se que esta conferência é considerada histórica uma vez que vai dar o ponto a do Obrigado.